Olá pessoal, vim trazer para vocês o meu segundo pedido do círculo 13, dessa vez foi uma caixa menor, eu vou dar uma pausa para abrir e já já volto para conferir com vocês. Retornou pessoal, então já abri, então não está ficando o boleto, foi mais para atender algumas clientes que fizeram o pedido depois, então vamos lá, eu pedi mais duas taxas de sabonete todo dia do Alecrim Sálvia, pedido de cliente, pedido de cliente esse Bel Parfum Unasense, que é o lançamento, pedido de cliente esse desodorante Rolanda todo dia sem perfume, então foi pedido de três, dois, três, pedido de cliente também esse Rolando de erva doce, também três, estava em promoção, então os clientes aproveitaram, três Rolando de erva doce. pedido de cliente esse refil do Cronos, 45 mais noite, pedido de cliente do consórcio, esse protetor clareador, fator de proteção 70, claro, médio da Cronos, pedido de cliente, esse corretivo da Aquarela na cor, não está focando, mas é o médio, médio 26, focou, médio 26, eu sempre incluo produtos do Crer para Ver, eu pedi mais duas caixinhas de lápis, eu pedi também esse caderninho, e uma inscrita do meu canal pediu, queria ver por dentro, no finalzinho eu volto com ele aberto para mostrar para vocês, o outro maior é um caderno normal simples, folhas brancas, e aí eu vendi, então no momento não tenho para mostrar, cinco sacolinhas e resgate de pontos, aproveitando também a promoção do caiaque aerossol, então três, lenços umedecidos, esse é um lenço íntimo, todo dia, estava lá no Emporio, promoção desse caiaque aventura 25 ml, comprei, pedi dois só, mais para dar de brinde, para algum cliente comprar um valor mais alto, e aí eu pedi amostras, mais amostras do caiaque aerossol, esse aqui eu acho que é o feminino, deixa eu ver, não, masculino, homo nascensis, e o mora 2a, ó, moravista, que vai ser lançamento, se não me engano, para o próximo ciclo, bem pessoal, vou dar uma pausa aqui para abrir o caderninho, e já já eu volto. Bem pessoal, retornando, ele é pequeno, tá, parece uma agendinha espiral, a capa dura, 200 páginas para escrever uma educação melhor, e aqui você abre, tem uma cartela de adesivos, identificação com o nome, tem uma parte de planejamento semanal, então várias páginas para o seu planejamento, e aí tem a capinha, quem tem, livro no que está sozinho, e aí tem as folhas para você ir anotando, fazer as anotações, ele tem algumas divisórias, algumas divisórias, para você ir anotando, várias divisórias, e assim, lá para o finalzinho, ele tem, tem uma fitinha, né, para marcar a página, e no finalzinho, ele tem mais um quadriculado, eu acho que é mais para organização, algumas anotações extras, ou alguma anotação de vendas, vai depender de cada um, aqui no final, tem uma parte aqui para você organizar, um envelope, né, você pode guardar alguma anotação, algum dinheiro, alguma coisa, esse aqui é meu, bem, eu amei, a qualidade é ótima, eu adorei, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, e até a próxima.